O que é o doido do cais aqui? Me ajuda a fechar. Não, vou deixar no cais. Não, vou deixar no cais. A sorte não é mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Não, não é, não. É, só eu. Cadê o rodoardo? Chega do lado e eu do avião alcance, vou na trança.